Fim de semana Na São Vicente e Targui Fim de semana Na São Vicente é bem diferente Fim de semana Na São Vicente amada G Sábado e noitinha Tem um bai sábado lá na pracinha Um saltinho rápido na matriota Pode descansar a cabeça De madrugada Ao férias de mangroguinha Ouviu Morninha muito chorar Pegou um copo A vira doce que é São Vicente e Targui De manhãzinha Existe um guerrinha natural Os tabibês Os tabibês da Torenta tem que expandir Esa é que é São Céu Coração de Cabo Verde Terra sabe de fé Que sabor é Meia de lá Música 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 E manhãzinha E é que é São Vicente e Targui E é que é São Vicente e Targui E é que é São Vicente e Targui Santiago e de São Vicente e Targui E é um tour maravilhoso E é paisagem que tem igual Sim, a maniu é tal igual Quem que conche é Santiago Nunca mais que te esquecer Quem que conche é Santiago Nunca mais que te esquecer Santiago e Catópoli E é um tour maravilhoso E é paisagem que tem igual Sim, a maniu é tal igual Bele Franco, meu meu Se a filosofia que tem agora Nós temos chegado a tomar cuidado Mas eu te abrigo, que brincadeira 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 Adiós-te abriga, que brincadeira. Adiós-te abriga, que brincadeira.